Bom dia, boa semana Mari, tudo bem? Muito bom dia Potter, bom dia a todos os ouvintes. Primeira semana de abril, acabou o primeiro trimestre do ano, estamos dando start, início, pontapé no segundo trimestre e tem Páscoa, tem Páscoa no próximo domingo, então semana mais curta para quem vai feriadar, sexta-feira santa chegando, então é uma semana que promete muitas coisas boas. E aí Tupejê, bom dia, boa semana. E aí Potter, oi Mari, bom dia aos nossos ouvintes, eu estou ansioso para o programa de hoje porque a gente vai debater, vamos discutir um assunto que teve muita repercussão na semana passada, quando a gente fez o programa lá do South Summit, no Cais Bauá, mas no dia anterior também, na quinta-feira, a gente já abriu o programa falando sobre isso. Foi logo depois daquela divulgação daquela carta envolvendo mais de mil especialistas em tecnologia, engenheiros da informação, enfim... Fora desse mundo também. Exatamente, comentando sobre os receios enormes e os supostos riscos para a humanidade, inclusive, da tal da inteligência artificial, que a gente está vendo avançar agora com o chat GPT. O chat GPT seria a versão mais inofensiva, digamos assim, da inteligência artificial. Hoje a gente vai discutir bastante sobre isso porque a gente sabe que Yuval Harari, por exemplo, que é um dos que assina essa carta, né Potter? Lá em 2017 ele já dizia, exatamente, a principal teoria dela, era de que em 2050, mais ou menos, a gente teria uma grande classe de pessoas, uma imensa classe de seres humanos que não seriam só desempregados pela tecnologia, seriam pessoas não empregáveis. Olha que grave isso, né? Pessoas que seriam uma classe chamada de inútil, ou seja, eles não teriam mais utilidade alguma porque as máquinas, a inteligência artificial, seriam capazes de exercer todas as atividades que eles exercem, ou seja, passaria a ser um desafio imenso para a humanidade lidar com essa imenso contingente de pessoas aí que não teriam o que fazer. Como lidar com isso, como manter essas pessoas vivas, como sustentar esse imenso número de gente que se tornaria inútil a partir do avanço da inteligência artificial. Enfim, essa carta divulgada na semana passada, Potter... Quarta-feira foi divulgada. Isso é o primeiro, né, Mari, como é que a gente pode dizer, assim, as primeiras impressões que nos levam a entender esse receio todo que o Harari já demonstrava lá em 2017. Eles pediram... E seis meses de pausa, né? E o Harari disse que a indústria criativa seria uma das últimas a ser tocada. Errou. É uma das primeiras a ser tocada. É verdade. Inclusive... Do seu criativo já começou a se tocar. Alguma coisa ele tem que errar, né, coitado? Ele erra bastante. Não, para. Eu tô muito fã dele. A gente já comentou... Eu não discuto com fã, sabia? Não dá pra discutir. A gente já comentou, mas vale ressaltar que o Elon Musk, que é o dono do Twitter, da Tesla, inclusive também o Steve Wozniak, que é o cofundador da Apple, vários empresários do setor de tecnologia pediram essa pausa de seis meses para que se entenda os efeitos da inteligência artificial. Eles estão defendendo isso, que a gente estude e entenda os efeitos da inteligência artificial. Então a gente vai discutir sobre isso. Uma pausa nas pesquisas. Nas pesquisas. Eu vi um tweet muito bom de um cara dizendo assim, ah, ele botou entre aspas, né, eu não dou bola pra inteligência artificial, isso não me interessa. E aí ele botou depois assim, falou o dono de uma locadora no começo dos anos, o Emil. Locador de vídeo, VHS, que fecharam, né? Que fecharam. Ninguém conhece nenhum dono de locadora hoje, ativo, ganha dinheiro, alimentando uma família, né? Interessa sim, interessa porque vai afetar todas as áreas, todos os trabalhos, tudo será afetado. Tudo, tudo, tudo. Como é que você está, Jacques? Muito bom dia. Tudo bem, Jacques Machado? Bom dia pra vocês, bom dia aos nossos ouvintes. A gente vai seguir nesse assunto porque já está na linha o nosso primeiro convidado de hoje, que é o Bruno Alano. Ele é um cientista brasileiro que trabalhou na Open AI, criadora do ChatGPT. Bruno, um prazer estar contigo aqui, cara. Tudo bem? Bom dia, obrigado pelo carinho. Prazer, bom dia. Bruno, tu assinou esse documento? Oi, desculpa? Tu assinou esse documento que todo mundo assinou na semana passada? Não, não assinei. E, assim, minha opinião, pessoal, é que pra mim não faz muito sentido, assim, querer recriar um projeto Manhattan aí, que foi a mesma coisa sobre impedir a ciência avançar. Mas, enfim, não acho que o mercado vai mudar muito em seis meses. É mais uma corrida comercial mesmo pra estar na frente. Opa, abre esse assunto pra gente. O que é corrida comercial? Porque a gente viu várias empresas ali. Quem é que ficou de fora? Quem é que vai perder dinheiro? Enfim. Olha, pra mim, a grande estratégia da Open AI não era necessariamente disponibilizar o ChatGPT ou ganhar ali com os 20 dólares mensais ali que você pode ir fazendo assinatura, né? Pra mim, a estratégia deles é realmente pressionar o mercado e aumentar o valuation deles, o valor de mercado da empresa deles, mostrando que eles têm tecnologia e, com isso, conseguir captar maior recurso e conseguir sair na frente nesse sentido. E era uma deficiência que a Open AI tinha. Eu posso já dar um pouco de contexto aí como eu trabalhava com eles. mas, com todo esse buzz que gerou, eles aumentaram muito o valuation deles, tanto que significa o aporte ali da Microsoft e todos os aportes que eles vêm recebendo. E hoje, eles estão muito na frente na corrida sobre disponibilização de tecnologia, né? Então, isso fez com que tivesse uma pressão externa em players como Microsoft, Meta, Apple e outras, né? Ah, e aí, ao dizerem parem tudo, eles é que acabam faturando porque eles estão na frente. É mais ou menos isso, Bruno. Isso. Entendi. É um tempo que eles conseguiriam avançar. Mas há quem diga que o Elon Musk assinou porque ele quer ganhar esse tempo também para poder ser o líder desse mercado. Faz sentido isso? Eu acredito que faça. Justamente até pela relação do Elon Musk com a Open AI, que hoje ele está de fora por algumas questões estratégicas e tudo mais. E hoje vê um potencial muito maior na companhia ou nesse tipo de tecnologia. Então, você tem vários vieses aí, eu acho que, nessa iniciativa. Realmente, tem pesquisadores que têm, e eu tenho grandes receios sobre essa tecnologia, principalmente no impacto socioeconômico, mas não acredito que seja a melhor forma de se resolver isso. É muito difícil você parar o avanço científico. Como ele é aberto, ele é publicado em papers e tudo mais, sempre vai ter alguém ali querendo avançar, querendo ir para um caminho. E é a mesma coisa que aconteceu com o CRISPR lá em 2011, 2012. Bruno, vamos voltar um pouquinho. Tu trabalhou diretamente no processo do chat GPT, eu vou chamar, em português. Vamos desde o início. Tenta passar para a gente, tu que trabalhou com isso, o que é a inteligência artificial? O que ela pode? Tenta ser o máximo possível de coloquial. Perfeito. Trabalhar com inteligência artificial é você tentar criar algoritmos que aprendam. Não precisa ser necessariamente inteligente, mas se o algoritmo consegue de pouquinho em pouquinho avançar no que a gente entende por inteligência, esse conceito, enfim, tem várias interpretações, você está criando uma inteligência artificial, que é um modelo de aprendizado. Então, basicamente, são algoritmos que conseguem se autoaperfeiçoar em tarefas específicas ou tarefas mais genéricas. E aí a gente tem uma diferenciação em AGI, que é a inteligência artificial genérica, ou a inteligência artificial aplicada. Então, aplicada, ela existe muito forte no mercado desde a década de 80. Então, análise de risco para banco. Basicamente, você dá um monte de dados sobre o teu consumidor para o banco, ele vai retornar uma resposta, posso dar crédito ou não posso dar crédito. Jogo de xadrez no computador, quando a gente jogava contra o 486 lá. É uma inteligência artificial. Basicamente isso. Então, no momento que o jogo perde uma partida, ele vai retroalimentar e entender por que ele perdeu aquela partida. Para que na próxima ele possa estar 1% melhor. E nesse 1% em 1%, ele vai conseguindo chegar no nível que a gente tem o chat GPT hoje. Então, quando eu trabalhei na OpenAI, foi de 2016 a 2018, a gente trabalhava com a parte generativa de texto, a criação desses algoritmos, mas não chegava a ser 10% inteligente quanto o chat GPT hoje. Só que o grande lance é que esses algoritmos se auto-aperfeiçoam e dado uma certa quantidade de tempo e poder computacional, ele chega ali onde você quiser, no domínio que você quiser. Bruno, ainda que essa hipótese que tu levantaste para a gente agora, de que seria um jogo de mercado, são mais de mil especialistas que estão assinando essa carta. É uma hipótese possível, claro, entendo, mas é uma visão mais maquiavélica, muito ardilosa por parte dessa turma. No meio desses mil tem o Yuval Harari, por exemplo, que é um pensador, não é um cara diretamente ligado ao mercado de tecnologia, e outras pessoas que também não têm esse envolvimento tão direto, como, por exemplo, o Elon Musk. Se eles estão, de fato, com receio, e acredito que alguns estejam com receio mais genuíno, mesmo como é o caso do Yuval Harari. Eu queria que tu ajudasse a explicar para nós que receios são esses. Bruno, te vou falar que tem receio. Não, eu sei o que ele disse, eu sei. Mas eles falam assim, Bruno, riscos profundos para a sociedade, a humanidade. Eu queria que tu explicasse para a gente de maneira bem clara, que riscos são esses. O que pode ocorrer aí num futuro que a gente ainda não está conseguindo prever, ou a gente não consegue ainda entender muito bem. Tu pode nos explicar? Perfeito. Os principais riscos nessa petição, eles envolvem muito sobre esse conceito de AGI, uma inteligência digital genérica, que ela consegue atuar muito bem em qualquer domínio que ela pegar. Então, vamos pegar robótica. A AGI supõe que você vai ter um robô totalmente funcional, que consegue se mexer, consegue andar em diferentes tipos de terreno, consegue se comunicar, consegue ler um texto, etc. Esse é um dos riscos aí que você vê muito em filme, de ficção e tudo mais. É um risco, assim, é possível? Na minha opinião, eu acredito que é, mas eu acho que a gente ainda está longe disso. Para mim, os principais riscos é em questão de mão de obra, o impacto social que isso gera. Então, você tem automatização de vários trabalhos, que isso vem tendo desde o boom de tecnologia em 2000, mas hoje muito mais atenuante, né? Porque várias áreas que você acreditava que não fossem automatizáveis ou que tivesse uma dependência muito grande sobre os humanos existiria. E outra principal preocupação, tanto na petição quanto também na minha opinião, é a questão dos vieses desses algoritmos. Como eu falei, eles aprendem com os dados que a gente dá, que a gente imputa como sociedade. Então, você vai criar um robô juiz, por exemplo, ou juiz GPT, por exemplo. Ele vai aprender com todos os processos criminais que teve aqui no Brasil. Só que a gente sabe que a justiça é enviesada e ela vai julgar casos por padrões que não deveriam ser utilizados. Então, a cor de uma pessoa, a localização que ela mora, o histórico, enfim, podem ser fatores ali que o juiz acaba considerando e que, de fato, devendo a perspectiva moral, não deveria ser usado. E quando você coloca um algoritmo para aprender isso, ele vai herdar todas essas características. Então, acho que a principal preocupação dos pesquisadores que assinaram essa petição e diversos outros é que não é possível identificar quais critérios o algoritmo está usando para dar uma resposta. Porque esses algoritmos, eles são bilhões de parâmetros, são bilhões de números que multiplicados dão uma resposta que é aquela resposta que você quer, que você está questionando ali o chat de GPT. Só que você não consegue investigar o porquê ele chegou nessa conclusão e quais tipos de dado ele está levando para chegar a essa consideração. Ele passou a ser independente. Ele passou a ser independente. É isso aí. Ele teve um alimento humano, mas a partir de um momento ele não é mais alimentado pelo ser humano. É ele que se autoalimenta. É isso. Não depende mais da gente. E aí ele vai para onde ele quiser. Exato. Mas não é a gente que escolhe ainda, Bruno? Não é a gente que escolhe onde colocar essa tecnologia? Perfeito. A gente tem o direito de escolher. Só que esse que é o grande problema. Quando a gente... A gente pode usar a tecnologia como a gente quiser. Igual a bomba atômica, por exemplo. Ela pode ser usada para o bem, para o mal, etc. Só que você tem que ter uma limitação, de certo modo. Você tem que ter alguns mecanismos de controle para evitar o uso indesejado disso. Por exemplo, no caso do juiz GPT, a gente deveria... O algoritmo deveria ser condicionado a não dar respostas preconceituosas, com vieses culturais, enfim. Só que hoje a gente não consegue fazer isso por falta de entendimento da tecnologia. Essa é uma das críticas, por exemplo, ao chat GPT. Ele tem respostas preconceituosas e discriminatórias, certo? Ou mais carinhosas com alguns tipos de políticos que outros. Ele é parcial. Exatamente. E você tirar essa parcialidade não é o momento que a gente está na tecnologia. Por mais que a OpenAI, lá em 2016, foi a das primeiras empresas, na época, não governamental, não lucrativa, querendo promover isso, então, na época... Ela foi criada para isso, né, Bruno? Ela foi criada para tentar fazer da inteligência artificial algo imparcial, né? Algo que não faça mal para a sociedade. É isso. Até rapidamente, Bruno, para quem talvez não saiba, OpenAI foi criada quando, por quem, onde? Foi criada em 2016. O objetivo era não comercial. E foi, inicialmente, dado um pontapé ali com o investimento de um bilhão de dólares do Elon Musk. E aí, eu fui uma das 100 pessoas ali convidadas a participar desse projeto. E aí, você tinha pessoas que trabalhavam diretamente na OpenAI e você tinha alguns outros pesquisadores que colaboravam ali com pesquisa, tanto do Facebook, quanto do Tesla, quanto do Coma.ia, enfim. Só que a organização mudou um pouco a partir de 2018. Ela começou a virar... Virou uma empresa com fins lucrativos. E muitos desses pesquisadores que trabalhavam para essa ONG acabaram querendo se desligar porque já não estavam mais comprados com a ideia. Porque a OpenAI nasceu com esse objetivo de trazer a inteligência artificial para a sociedade. Trazer pautas, discussões, tanto políticas quanto científicas, em prol da sociedade. só que ela acabou mudando um pouco o destino que ela estava almejando e virou a empresa comercial que a gente conhece hoje. Então, a OpenAI daquela época e de hoje são empresas bem diferentes, estruturas totalmente diferentes, enfim. E é isso que te faz desconfiar desse movimento acontecido na semana passada. É isso, né? Que te faz desconfiar, né? Isso. É grana, né? É grana. Bruno, o que tu faz da vida? Tu é o quê? Tu é programador? Tu se formou em computação? Hoje eu sou diretor de produto na JusBrasil. Então, eu trabalho com times de inteligência artificial para democratizar o acesso ao direito. Então, hoje as informações do direito, elas são públicas, só que elas não são acessíveis. Então, você tem tribunais publicando PDFs de duas mil páginas, textos extremamente complexos para uma leitura. E aí, o que eu trabalho é justamente em simplificar isso e permitir o acesso mais fácil. Bruno, eu queria te pedir mais exemplos práticos, se possível, sobre as atividades e profissões que podem estar mais expostas a essa tendência de serem feitas sem a necessidade de um ser humano. Então, por exemplo, na semana passada eu estava vendo, um amigo meu fotógrafo me mandou alguns links de filmes nos Estados Unidos, Potter, que estão sendo feitos, por exemplo, filmes de animação que estão sendo feitos sem roteirista, porque usa o roteiro ali com inteligência artificial, chat GPT, algo assim. Sem dubladores também, porque a própria inteligência artificial consegue fazer a dublagem. E sem desenhista, se não me engano, Bruno, porque aí tu só consegue programar o estilo que o programa tem que fazer de desenho. Então, imagina, um filme inteiro sem pessoas. Ou boa parte do filme sem pessoas. Eu queria que tu desse outros exemplos práticos que te parecem, assim, de atividades ou profissões que podem estar mais expostas a essa automação aí no futuro por causa da inteligência artificial. Perfeito. Cara, essa é uma boa pergunta, na real. Eu acho que tem... Eu acho que ela acaba se desdobrando em diferentes nichos e é difícil listar as profissões mais automatizáveis, menos automatizáveis, justamente porque são algoritmos genéricos. mas eu acho que a parte criativa, ela deixa de ser um protetor ali de uma certa classe de trabalhadores, porque você vê a inteligência artificial conseguindo atuar nisso. Então, criando desenhos, criando imagens, criando filmes, como você colocou. E outras profissões que já são mais passíveis de automatização também sendo possível com ou sem AI. Então, eu acho que acaba impactando o mercado como inteiro. Só que eu não acho que vai substituir necessariamente uma profissão. É uma questão de readequação de você usar a AI ao teu favor. Eu acho que a inteligência artificial, ela vem como para aumentar tua capacidade e não necessariamente te substituir. Porque nesse caso que você falou dos filmes, tem alguém ali colocando os pedidos ali para a inteligência artificial. Ah, eu quero que você crie um filme como se fosse gravado com uma câmera de 18 milímetros, num cenário tal, com inspiração de tal artista, tal diretor, e por aí vai. Então, eu acho que artistas, artes criativas, elas conseguem usar a inteligência artificial para enriquecer teu trabalho e não necessariamente vai te substituir. Mas é a questão de você estar ligado também no mercado, de estar aprendendo, tipo, que nem vocês colocaram ali o caso da locadora. Ou seja, se você se fechar a isso, realmente é um grande problema. Eu vou pegar um exemplo. Um ouvinte até perguntou assim, radialista e jornalista pode ser afetado? Agora, em março, eu vi que foi noticiado que a China criou um apresentador de notícias de telejornal que é um avatar. Então, poderíamos ter três avatares aqui, não mais... E na China é mais fácil, né? Três seres humanos. Só tem um jeito de pensar, então é mais fácil. Pegando esse exemplo... O problema é formar um PG, que bate em todo mundo. Pegando esse exemplo, Bruno, como é que a gente pode garantir se daqui a pouco vai ficar mais barato ainda para as empresas e daqui a pouco vai valer mais a pena ter três avatares do que ter seres humanos apresentando um programa de rádio e televisão? Perfeito. Vocês até colocaram... Complementando, vocês colocaram o Harari. E aí eu falo que uma das principais preocupações dele é a época de hiperpersonalização. Então, você não vai ter um rádio que você escuta com mais 10 mil ouvintes. você vai ter um rádio personalizado com notícias do jeito que você gosta, né? Então, você acaba se isolando do mundo. Para ele. Ou caiu a ligação. A internet. Isso é importante, ó. A internet do Bruno Alano, que é um cara que lida muito com isso, não é tão boa. Viu que é importante? Alô, Bruno? Ele está falando de um recrudescimento cada vez mais. Bruno, voltou. Desse efeito de bolha, né? Diga, Bruno. Bruno, voltou desde o início dessa resposta, por favor, que a gente perdeu tudo. Não, perfeito. Só complementando aqui sobre essa visão de avatares, vocês comentaram sobre o Harari. Uma das principais preocupações dele é a questão da hiperpersonalização. Então, imagine que você vai ter um canal de notícias feito para você. Indivíduo que tem uma visão política X, que gosta de tais temas. E isso gera diversas preocupações, né? De você estar criando bolhas sociais muito peculiares que você tem com outros grupos que podem gostar e às vezes tua localização não contemple isso. Ah, eu gosto de futebol americano mas moro no Brasil. E aí eu consigo conseguir desenvolver essa esfera. Só que eu acho que hoje a gente avançou para um nível que eu vou ter um fórum só meu, um grupo de discussão só eu e a inteligência artificial e acabo me isolando assim da sociedade. Então, o paradoxo é que é uma sociedade que não se comunica, na verdade, né? É uma sociedade que passa só a asseverar, digamos assim, o próprio ponto de vista da pessoa. Não tem comunicação, né? Isso aumenta a intolerância porque cada um tem o seu ponto de vista e não aceita ouvir um ponto de vista contrário. De uma pessoa é diferente só, de uma só. Bruno, para acabar, o Bruno é cientista, ele trabalhou na Open AI, que foi a criadora do ChatGPT, que foi a primeira amostra de verdade, está sendo a primeira amostra de verdade sobre o que a inteligência artificial pode fazer para a gente. Bruno, para acabar a conversa porque a gente já tem o nosso outro convidado na linha, tu está assustado com a inteligência artificial ou não? Sim ou não? Sim, mas com o avanço rápido que ela está tendo. Está muito rápida a coisa. Porém, eu vou só levantar um ponto sobre essa questão só para não ficar, deixar um pouco mais claro. A inteligência artificial já passou por vários ciclos, né? De evolução muito rápida. Então, na década de 70, ela evoluiu muito rápido, gerou o buzz que gerou hoje, só que depois teve o último período chamado AI Winter, ali o inverno da AI, que foi quando as pessoas pararam um pouco e viram que ela não conseguia entregar tudo que prometia. Sim. Então, esse é um risco que a gente tem também. Tipo, a gente está vendo tudo que ela pode entregar, mas será, tipo, vai existir um momento que a gente vai cair um pouco na real e ver realmente o que vai gerar disso, o que vai ficar e o que vai embora. Então, pode gerar um período parecido com esse, só se é dentro do que eu queria deixar. Perfeito. Muito obrigado, Bruno Alano, pelo carinho de nos atender aqui com muita paciência. Foi muito legal conversar contigo, a gente teve uma abertura de um portal bem interessante. Obrigado pelo carinho, volte sempre ao Tomline. Eu que agradeço, abraço, tchau, tchau, gente. Perfeito. Ele é cientista, trabalha, obviamente, com programação, enfim, né? Trabalhou na empresa que mais cresceu e se espalhou na história da humanidade, que é o ChatGPT. Foi ele que se espalhou. A OpenAI, né? Dentro da OpenAI. Pode ter que gerar. O senhor Jacques, e aí? Mari, a gente segue nesse assunto, vamos ampliar um pouco mais o debate, porque está na linha conosco agora o João Vitor Archegas, pesquisador do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Perfeito. João Vitor, tudo bem? Bom dia. Olá, bom dia. Tem uma frase muito bonita que o direito corre atrás da sociedade, né? As leis vão correndo, vão vendo o que está mudando, vai e vão se adaptando. É mais ou menos isso com a tecnologia? Está assustado, João, ou não? É 100% isso. Para quem trabalha com direito e novas tecnologias, a velocidade é justamente essa. A gente corre atrás da inovação tecnológica para tentar regulá-la e racionalizá-la. Então, assim, esse é o nosso desafio, é o desafio do nosso tempo. A gente está nessa corrida tanto com inteligência artificial quanto com regulação de plataformas digitais. Então, todos esses aspectos da internet e do mundo digital, eles precisam, de alguma forma, serem regulados, racionalizados e o direito está nessa corrida sem dúvida. Regulação, a palavra que é internet, você bem, 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 bem aberto aqui, que a internet não gosta muito. Porque a internet resolveu alguns problemas rapidamente, né? Revolucionou, né? E um simples aplicativo, que é uma ideia mais complexa, enfim. Veio o Uber e revolucionou o jeito que a gente se movimenta na cidade. Veio o Airbnb e revolucionou o mundo de onde se hospedar. Estou pegando dois clássicos exemplos. O iFood também. iFood, o jeito de comer, enfim, né? Uber. É, pois é. Então, pergunto, João, agora, neste exato momento, está mais difícil de regular ainda porque a inteligência está maior do lado da internet? Eu acho que não, acho que o tempo mudou. Essa é uma filosofia que vem lá da década de 90, do movimento ciberlibertário, no sentido de que a internet seria esse espaço à parte para além do Estado-nação e que não poderia sofrer interferências por parte das autoridades estatais. Essa filosofia, ela marcou muito o início do desenvolvimento da internet e possibilitou muitas das inovações que a gente conhece hoje e criou esse ambiente de autorregulação das novas tecnologias. Então, as próprias empresas pautando o debate, criando suas regras e aplicando suas regras na prática. O que a gente vê no caso, por exemplo, da moderação de conteúdo em redes sociais e autorregulação pura em muitos aspectos. mas agora essas próprias empresas elas estão dialogando com governos e elas mesmas querem a regulação. Elas estão precisando de regulação até para viver num ambiente com mais estabilidade e previsibilidade para que não aconteça o que muitos especialistas temem no sentido de uma fragmentação da internet. Cada país criando a sua lei e a sua regra e aí a empresa tendo que escolher qual regra aplicar no plano global. isso não é interessante é preciso que tenha essa coordenação de esforços justamente para que a gente tenha uma internet coesa e previsível. João Vitor agora eu vou fazer uma pergunta nós temos a Deep Web que é o lado obscuro da internet que todo mundo sabe que existe mas o controle inexiste nesse caso. Como garantir que a gente vai conseguir regulamentar e que mesmo assim a Deep Web não vai só aumentar e crescer muito mais com a inteligência artificial por exemplo? Esse é o desafio a gente consegue regular empresas a gente consegue regular as atividades que são os serviços que são ofertados pelo Facebook pela Google pela Amazon e assim por diante isso já cobre uma boa parcela do que acontece no ambiente digital mas certamente existem espaços do ambiente digital que o Estado não consegue chegar que o Estado não alcança então de fato esse continua sendo um desafio para o qual infelizmente a gente ainda não tem solução E João Vitor eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz agora há pouco para o Bruno Alano que estava com a gente aqui no Timeline essa carta recentemente divulgada por mais de mil especialistas que a gente vem falando sobre ela desde a semana passada fala sobre esses riscos profundos para a sociedade para a humanidade que a inteligência artificial representa que riscos são esses na tua avaliação a que a gente precisa ficar atento porque de fato tem possibilidades de surgirem algumas coisas que não são muito bem-vindas pode nos citar exemplos práticos disso? Sem dúvidas vamos olhar então para o exemplo recente da imagem hiper-realista do Papa usando uma jaqueta branca que acabou enganando muitas pessoas o que acontece nesse caso a gente tem a inteligência artificial se tornando mestre da linguagem da linguagem visual e também da linguagem natural escrita como é o caso do chat GPT a linguagem é a chave para acessar a realidade humana é a maneira como a gente constitui a nossa realidade a partir do momento que a inteligência artificial se torna mestre da linguagem ela consegue criar com muita facilidade uma verdadeira realidade simulada um simulacro e aí as pessoas passam a acreditar que aquilo que foi criado por um programa de computador é na verdade a realidade isso passa a distorcer a nossa percepção do que é real e do que é falso é quase que a segunda geração da desinformação que a gente já enfrenta nas redes sociais é um novo passo é um novo desafio nesse sentido então é um desafio para a nossa democracia é um desafio para a nossa cultura para a sociedade como um todo e também para a nossa economia e tu consegue dar exemplos práticos do que está por vir ou é muito difícil a gente conseguir prever coisas que a gente vai deparar daqui a pouco mas a gente ainda nem sabe que vai acabar lidando com isso o principal problema é você pensar em uma inteligência artificial que consegue se passar por humano esse é um problema que existe na academia inclusive desde a década de 50 o pai da computação o Alan Turing ele se deparou com esse problema lá em 1950 quando ele publicou um paper sobre isso onde ele se questionou pode uma máquina pensar e aí ele desenvolveu o que a gente chama até hoje e aplica o famoso teste de Turing quando uma máquina um programa de computador consegue se passar por humano e enganar outro humano de que ela é humano e não programa de computador e isso já está acontecendo na prática no passado inclusive um engenheiro da Google que era responsável por treinar um modelo de chat desenvolvido pela empresa ele começou a criar uma certa intimidade com aquele modelo computacional e acreditar que aquele modelo computacional tinha consciência tinha alma ele chegou a ser demitido da empresa depois de publicar isso e conversar com jornalistas a respeito dessas preocupações então esse talvez seja o principal problema de 2013 de 2013 2013 o filme gente há 10 anos esse filme estreou com o Joking Fênix é verdade e a voz do aplicativo é Scarlett Johansson e eles começam a se relacionar João Vitor de maneira como se o aplicativo passe a entender os gostos a maneira de pensar o jeito de ser do usuário que é o Joking Fênix esse tipo de perfil de pessoas dispostas a se relacionar dessa forma não é algo raro me parece acho que a gente pode ter de fato um caso específico como esse mesmo de aplicativos de relacionamento inclusive que conversam com os usuários e pessoas sendo manipuladas exatamente certo João Vitor isso pode acontecer exato exato pensem nos famosos golpes do WhatsApp agora pensem no golpe do WhatsApp sendo aplicado por uma inteligência artificial esses são os desafios que nos aguardam daqui a 2, 3 anos então é muito importante a gente regular essas tecnologias até para que elas sejam obrigadas a falar a mostrar para aquela pessoa com quem ela está interagindo que ela é uma máquina e não um ser humano para que as pessoas não comecem a confundir as coisas daí a importância da lei e da legislação nesse aspecto numa entrevista que nós fizemos na semana passada com o chefe de marketing do hospital sírio-libanês o Cristian Tudesco nos disse que o chefe GPT é uma inteligência artificial fraca isso é verdade? existem inteligências artificiais portanto que são muito mais fortes como essa que tu citaste do caso do funcionário do Google então o que acontece é o seguinte a gente está num estágio de desenvolvimento da tecnologia como um todo que a gente chama de inteligência artificial fraca por quê? porque a inteligência artificial hoje ela consegue simular e replicar aspectos específicos da inteligência humana a gente tem que lembrar que a inteligência artificial é um braço da computação que foi criado justamente com essa ideia de que uma máquina pode desempenhar tarefas que antes só humanos poderiam desempenhar então essa é a filosofia por trás desse campo de desenvolvimento tecnológico e hoje a gente pode olhar para o carro da Tesla ele consegue dirigir a gente pode olhar para o chat GPT ele consegue produzir texto então eles conseguem desempenhar aspectos específicos que são relacionados à inteligência humana o próximo passo o próximo estágio de desenvolvimento da inteligência artificial é o que a gente chama de inteligência artificial forte ou então inteligência artificial geral que é quando um único programa de computador uma única inteligência artificial seria capaz então de desempenhar todos esses aspectos da inteligência humana de uma só vez e é aí que as coisas começam a ficar um pouco mais complexas porque daí a gente consegue pensar numa inteligência artificial que vai bater de frente com o cérebro humano e com as nossas capacidades do ponto de vista da inteligência humana e até mesmo eventualmente superá-las então é por isso que essa carta por exemplo fala da necessidade de a gente pausar por seis meses porque eles entendem isso a gente ainda está num estágio de desenvolvimento de inteligência artificial fraca mas as coisas estão se desenvolvendo de uma forma tão rápida que eventualmente a gente vai cruzar a linha para a inteligência artificial forte a inteligência artificial geral e a gente não vai se dar conta disso e é aí que mora o perigo aí é que mora o perigo eu tenho mais uma pergunta a partir de que ouvintes estão mandando mensagens tem um caso na novela das nove João Vitor eu não sei se tu estás acompanhando é um caso que aí não é a inteligência artificial tendo autonomia mas sim um ser humano mal se valendo da inteligência artificial ele recriou ele pegou a imagem de uma adolescente famosa na internet e ele consegue recriar um avatar dela e ele conversa com outras adolescentes como se fosse essa jovem e aí pede que as adolescentes tirem a roupa enfim é um pedófilo isso aí as pessoas perguntam isso acontece no mundo real isso existe isso é possível isso talvez seja possível no que a gente chama de metaverso aquele espaço digital tridimensional imersivo e realista onde as pessoas se relacionam por meio de avatares então isso já existe que ainda a gente chama isso de proto metaverso eventualmente essa tecnologia ainda vai se desenvolver e se tornar efetivamente realista e imersiva como ela promete mas é possível que nesse espaço você tenha algo similar ao que está acontecendo na novela uma pessoa recriando um avatar para se passar por outra pessoa e ter relações com outros usuários na web mas no futuro João Vitor pelo que eu estou entendendo isso vai ser possível inclusive fora do metaverso eu digo de uma pessoa por exemplo pegar o Potter que está do nosso lado e aí simula que é o Potter falando determinada coisa num vídeo como se fosse ele e joga aquilo como se fosse o Potter e fala o Potter não disse nada tudo criado em inteligência artificial assim como fizeram com a imagem do Papa claro mas é uma imagem estática isso poderia vir a ser feito com imagem em vídeo de fato isso já é possível já tem isso já ocorre é ruim é o que a gente chama de deep fake que são imagens ou então vídeos altamente hiper realistas só que se passando por outra pessoa falando como se fosse aquela pessoa modulando a sua voz alguns aplicativos aí com 20 segundos de áudio 30 segundos de áudio você já consegue emular a voz de uma pessoa e fazer com que aquela voz diga frases que a pessoa nunca disse mas digo isso pode vir a ser possível num bate-papo inclusive eu achar que estou conversando com o Potter ali e não é ele que é o que ocorre na novela que é o que ocorre na novela é sem dúvidas sem dúvidas olha João Vítor Arte Chegas muito obrigado pelo carinho eu acho que a gente vai precisar mais de ti aqui eu também contem comigo tem que voltar aqui porque você está assustado João Vítor olha assustado é uma palavra muito forte para quem trabalha com inteligência artificial e novas tecnologias todo dia é um novo susto é uma nova questão existencial para a humanidade isso vai acabar com a humanidade isso vai mudar a nossa forma de interagir de sociabilizar enfim então assim todo dia tem um novo desafio nesse sentido então a gente vive assustado a grande questão é tentar olhar para isso e entender qual é a real extensão desse risco e o fato é que hoje a gente ainda está pelo menos em relação à inteligência artificial a gente ainda está num desenvolvimento de inteligência artificial fraca são essas inteligências artificiais específicas que dirigem carro produzem texto então assim o perigo ainda não se concretizou da forma como algumas pessoas estão dizendo por aí mas de fato ele existe na teoria ele é possível então a gente tem que estar sempre vigilante perfeito João como é que fala teu sobrenome Arxegas Arxegas João Vítor Arxegas ele é pesquisador de direito e tecnologia e ele faz parte do Instituto de Tecnologia e Sociedade muito obrigado pelo carinho volte sempre e eu que agradeço até mais do Instituto de Tecnologia